As queimadas são muito comuns nessa época do ano. Em Montes Claros, o Corpo de Bombeiros tem tido muito trabalho para controlar o fogo em vários pontos da cidade e também na região. Nas últimas 24 horas foram atendidos pelo menos 5 ocorrências. Uma delas foi de grande proporção. O nosso repórter Júnior Oliveira tem mais informações. Boa tarde pra você, Júnior. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos. Pois é, os primeiros chamados ocorreram na tarde da última segunda-feira nos bairros de Bituruna, Carmelo, na LMG 657, região conhecida como a Estrada da Produção e também na BR-365. Segundo o Corpo de Bombeiros, os focos de incêndio começaram em lotes vagos e propriedades rurais. A queimada de maior proporção foi no povoado Sol Nascente, na zona rural de Capitão Enés, a 50 quilômetros daqui. Para combater o incêndio, os bombeiros tiveram que usar dezenas de bombas costais e abafadores. Foram 7 horas de muito trabalho. Cerca de 5 hectares foram atingidos pelo fogo. Segundo os bombeiros, a suspeita é de que em todos os casos o incêndio tenha sido provocado pela ação humana. Muitos donos de lotes e propriedades usam o fogo para fazer a limpeza de terrenos e renovar o solo. É importante a gente lembrar que nessa época do ano, o clima por aqui na região fica muito seco. A umidade relativa do ar, segundo os bombeiros, fica abaixo do normal e isso contribui para a propagação do fogo. Outro problema é que muitos produtores rurais aqui da região usam o fogo para fazer aceiros nas propriedades. O aceiro, para quem não sabe, é a retirada da vegetação em volta das propriedades, como uma espécie de faixa que evita a passagem do fogo. Muito usada. Mas quando o fogo é usado, o vento espalha as chamas e a partir daí uma queimada pode começar. As queimadas prejudicam o meio ambiente e podem atingir grandes proporções. Os bombeiros fazem um importante alerta. Antes de fazer qualquer tipo de limpeza, qualquer tipo desse serviço em terrenos, lotes ou áreas próximas às reservas naturais, o dono deve procurar o Instituto Estadual de Florestas, o IEF. Só depois disso receber uma autorização do órgão, o serviço pode ser feito. Importante aí essa recomendação. Júnior Oliveira para o Balanço Geral e agora nós voltamos ao estúdio. E aí